Olá pessoal, decidi gravar esse vídeo para passar uma experiência para vocês. Essa foi a minha melhor intenção, né? Eu quero falar do sabonete, sabonete para o rosto, é que é o seguinte, eu sempre usei sabonete assim, o mesmo que eu usava no corpo todo, eu usava no rosto, para mim era normal, até então eu não sabia, eu não tinha experiência, eu até ouvia falar, mas nunca me liguei assim, é, agora eu vou começar, e a gente quando chega uma certa idade, a gente começa a querer fazer as coisas mais certas, e tem hora que a gente chuta o balde mesmo, não está nem aí, faz o que acha que é melhor, mas tem hora também que a gente dá uma freada, que não, eu vou procurar fazer o certo, porque vai ser melhor para o meu futuro, e quem sabe eu posso estar passando experiência para as pessoas que estão próximas ou longe de mim, como é no caso agora, com esse meu canal, eu posso estar passando para vocês, que queiram partilhar dessa minha nova experiência. Há uns três meses atrás, digo três meses, porque me durou três meses o sabonete, eu comprei um sabonete, eu comprei um sabonete para o rosto, porque assim, como não deve usar, nada que eu uso no corpo, no rosto, por causa da oleosidade, que é maior, tudo que eles colocam no produto para o corpo, uma quantidade de gordura maior, então eu vi que estava prejudicando a pele do meu rosto, aí eu fui correndo atrás de comprar um somente para o rosto, comprei, pedi para a moça que me vende avô, então ela veio, me trouxe um sabonete, durou três meses, certo? Acabou, acabou, até o finalzinho vi que é interessante, vi que não me deu trabalho nenhum, para mim foi super normal, não teve problema, esqueci, já deixo ali no banheiro, no peito do banho, então, até o meu esposo, até o meu esposo começou a usar também, daí eu, acabou, eu falei, agora vou pedir um outro, liguei para ela, me socorre, socorro, o sabonete acabou, vai seguir o sabonete urgente, ai, Mara, amanhã, vão aí, leva o sabonete, tá, eu espero, chegou, só que ao invés de ela trazer aquele, que eu usei da Avon, que eu não me lembro o nome, ai, ela me trouxe da Boticário, me trouxe dois, né, que tá na caixinha, os dois lindinhos, amei, me apaixonei, mais perto, mais perto, daí, eu pretendo usar, né, é uma, eu amei, me apaixonei pela caixinha, sei lá, eu sou muito assim, de gostar das coisas pequenininhas, daí, eu gostei da embalagem, tudo, um cheiro muito gostoso, eu vou usar meu óculos, porque sem ele, infelizmente, não dá para ler direito, esse daqui é o rosa e algodão, sabonete da Boticário, né, que chama Cuide-se Bem, e é muito importante mesmo, acho que tudo que eu falei até agora, é uma noção de que nós devemos ter cuidado com a gente mesmo, a gente tem que cuidar, sim, das outras pessoas, eu sempre vi daquela coisa de cuidar de todo mundo, de dar uma mão a todo mundo, mas eu percebi que eu estava esquecendo um pouco de mim, aí, de uns anos, de uns tempos para cá, eu comecei a cuidar de mim, e eu vi que foi ainda melhor para continuar cuidando dos outros, e o sabonete, ele está falando aqui, Cuide-se Bem, né, é o rosa e algodão da Boticário, muito bom, foi um preço super bom, para você ter ideia, eu paguei, se eu não me engano, foi R$10,00 nos dois sabonetes, na caixinha, o kitzinho com dois sabonetes, achei interessantíssimo, eu vou mostrar mais de perto para vocês, né, ai, estou apaixonada pelo estilo, nossa, sinceramente, ó, muito bom, muito bom, e eu agradeço, né, eu acho que, eu não sei se eu consegui passar direito para vocês, mas, é, depois que eu usar, eu prometo que eu vou postar um vídeo futuramente, para falar, porque até agora, eu estava usando aquele outro, agora sim, eu vou usar esse, e depois que eu terminar de usar o dois, que eu acho que vai demorar um pouquinho, porque dura bastante, apesar que é eu e meu esposo, que usa, aí eu prometo para vocês, que depois que eu usar esse, eu vou novamente, posso fazer um novo vídeo para vocês, para estar passando o resultado, mas, se vocês quiserem, eu vou fazer como a Mara, agora eu vou começar a usar sabonete, só para o rosto, que é interessante, aplausos para vocês, e, esse foi o meu look do dia, e, eu espero que vocês tenham gostado, por favor, faça comentário, e crítica também, tá bom, aceito críticas também, porque eu posso estar melhorando, obrigada, dê o seu joinha, ou seja, se inscreva também no canal, eu prometo, estar ajudando vocês, e também trocando ideias, quem tiver ideias melhores, que possam me ajudar, deixe nos comentários, muito obrigada.